Opa! Tudo bem? Tudo bem, turma! Nesse vídeo vamos apresentar para vocês oito tipos de revestimento com as vantagens e desvantagens para te auxiliar na escolha do melhor para a sua piscina. Mas antes, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar os sininhos das notificações. Fortaleça o canal aí para a gente, pessoal! Bora para o vídeo! O primeiro e mais comum é o cerano. Ele normalmente é utilizado em piscinas de grandes formatos. A grande vantagem é o custo. A desvantagem é que ele possui uma grande variação entre as peças. E com o passar dos anos, ele pode sofrer infiltrações e manchar as mesmas. O segundo é a porcelana. Esta está sendo amplamente utilizada. A vantagem é que ela não sofre infiltração. Possui alta resistência e possibilita o uso de formatos pequenos. Desvantagens. Não é qualquer profissional que domina a aplicação em grandes áreas, como a piscina. A má execução da aplicação compromete muito a estética. A terceira é a pastilha de vidro. Esta foi amplamente utilizada há um tempo atrás. Em contempo, elas começaram a se soltar, sendo praticamente abolida. Porém, a indústria evoluiu em termos de argamassa e soldagem entre as pastilhas, criando assim produtos altamente resistentes. A vantagem é que ela possui uma grande variedade de pastilhas lindíssimas. Inclusive, com algumas que captam a iluminação durante o dia e refletem durante a noite. Fica parecendo o mar do Caribe. A desvantagem é o custo. A quarta opção é o porcelanato. Este é bem parecido com a porcelana. A vantagem é que ela costuma ter um custo mais baixo do que a da porcelana. E conseguimos utilizar formatos maiores. A desvantagem é que muitas delas possuem acabamento áspelo. Por isso, tenha muita atenção na hora do rejuntamento. Ela mancha com muita facilidade. A quinta é a de vinil. Que é um revestimento muito utilizado. Ele reveste e impermeabiliza ao mesmo tempo. A vantagem é a rápida execução, o custo, que é um pouco mais baixo, e a grande variedade de estampas. A desvantagem é que ela tem uma vida útil limitada, sendo necessária a troca a cada sete anos. A outra desvantagem é que devem ser tomados umas sete cuidados para evitar furos e transbordos. A sexta opção é o light. Ele é um tipo de PVC armado super resistente. Possui a vantagem de ser um revestimento e um impermeabilizante. E traz um conforto térmico e ao toque. Possuindo garantia de até 10 anos. E uma vida útil de até 20 anos. Ele é estruturado. Portanto, a construção da piscina é mais leve e mais rápida. A desvantagem é que no Brasil, por enquanto, poucas empresas trabalham com esse tipo de revestimento. Nós fazemos, né, Zé? Se precisar, estamos juntos, né, Érica? É isso aí. A sétima é a pintura. Ela possui a vantagem de ser mais barata e mais rápida na execução. A desvantagem é que ela tem baixa durabilidade e requer constante manutenção. Oitava e última. Deixamos para o final as pedras naturais, que ficam maravilhosas. Tem a vantagem de trazer um aspecto elegante, harmônico e natural para piscinas. Mas possui a desvantagem de ter um alto custo, tanto de produto quanto da mão de obra, que deve ser muito específica. Tome muito cuidado na escolha da pedra, porque elas sofrem dilatação e podem se soltar, principalmente em áreas secas. Vamos à dica que salva. Gente, não economiza em rejunte. Não economiza em argamassa. Argamassa e rejunte, eles têm que ser específicos para a piscina. A gente sempre indica as da MC Bauschmi, porque aí é feijão sem bicho. E não se esqueça de sempre seguir rigorosamente o manual do fabricante durante a utilização, tanto da argamassa quanto dos revestimentos. Bacana, pessoal? Olha os espaçamentos. O fabricante deixa lá os espaçamentos. Tempo de cura. Olha o tempo de cura. Faça na sombra. Revista sempre na sombra. A gente sempre monta uma tenda de lona para o acabador fazer na sombra. Com isso, aumenta a resistência. Ela seca mais devagar, larga a massa. Monta a tenda. E aí, pessoal? O que vocês acharam dessas dicas, desses tipos de revestimento? Vai lá. Deixa lá o joinha se vocês gostaram. Até o próximo vídeo. Um forte abraço. Forte abraço.